Leandro e Leonardo Essa história é verdade, hein? Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela, ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Essa é boa! Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é tenura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se copro pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura É sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se copro pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Meu mundo é vazio Sem essa mulher, rapaz